então lógico que eu comecei também a desenvolver várias artimanhas para conseguir tirar essa foto mesmo com equipamento um pouco mais complicado, como é que eu fazia? então eu já deixava a cena pré-focada e aí quando eu via que a ação ia acontecer eu terminava de apertar então eu não tinha o tempo entre eu apertar e no caso o clique então assim, eu conseguia cenas bem rápidas, inclusive até com essa câmera eu fiz muito isso eu treinava muito fazer foto de gente pulando, tipo assim, meus primos pulando na piscina e eu já deixava pré-focado e aí realmente era instantânea a hora que fazia a foto então eu começava a capturar momentos decisivos até com essa câmera, certo? por exemplo, eu estava fazendo um ensaio, aí eu mandava a modelo ficar de costa e já deixava focadinho e mandava ela girar de uma vez pra frente, né? e ali eu capturava um momento assim bem legal então eu já conseguia fazer isso até com essas câmeras iam mais ruim com essa técnica aí do pré-foco e depois fazia a foto, tá? então, dessa forma eu resolvia sempre limitações que o meu equipamento tinha apurando mais a técnica e foi isso que fez minha técnica crescer muito porque mesmo com equipamentos bem simples eu conseguia, tipo assim, fazer fotos um pouquinho melhores só entendendo ali o fundamento da coisa e aí Amém.